Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vamos conferir as principais estreias de filmes do mês de junho, então fica ligado aí! Ó, pessoal, e lembrando que nesse mês de junho, de 6 a 19 de junho, a gente tem o Varilux Festival de Cinema Francês, então fiquem ligados aqui no canal que a gente vai fazer a cobertura de todos os filmes da amostra. E no dia 6 de junho vai estrear X-Men Fênix Negra. É, aqui a gente vê os X-Men partindo numa missão espacial, né? E uma explosão solar vai criar uma mudança interna na Jean Grey, né? É, e aqui a gente vai ter um filme de origem da Fênix Negra. Eu tô bem animado com esse filme, que olha, o elenco é top aqui, né? A gente tem a Sophie Turner com uma Fênix Negra, tem Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, né? Então, o elenco de primeira. E no dia 13 vai estrear Meeb, Homens de Preto Internacional. É, aqui a gente vai ver a agência Homens de Preto, né? Que protege a Terra contra as ameaças de todo o universo, enfrentando agora um traidor, né? É, e a gente vai ter a Em, que vai querer ser a gente, e ela vai contar com a ajuda do 8 pra essa jornada. É, a gente tem a Tessa Thompson e o Chris Hammersworth também, né? Então eu tô bem animado com esse filme também, né? E nesse dia a gente também tem a estreia do filme Obsessão, né? É, e aqui a gente vai ter a história da Frances, que vai se aproximar da Greta, que é uma senhora com intenções malévolas. Bom, pelo nome do filme a gente vai ver que a relação das duas vai ser péssima, e isso me animou bastante. É, outra estreia desse dia aí, que é o Dora e Glória, né? Que é o novo filme do Pedro Almodóvar aqui. É um filme muito inspirado na vida pessoal dele, né? Então eu achei bem interessante também a proposta desse filme. Inclusive a relação do Pedro Almodóvar com a escrita e com o cinema, né? E o ator principal vai ser o Antônio Bandeiras. Bom, e no dia 20 de junho a gente tem a estreia do Toy Story 4, né? E aqui a gente vê a Bonnie, agora tem um brinquedo novo favorito, né? Que é o Fork, mas ele não gosta muito e foge, né? É, daí o Woody vai entrar nessa busca aí pra trazer o Fork de volta. É, e na semana seguinte, dia 27 de junho, a gente tem a estreia do Annabelle 3 de volta pra casa. Bom, vocês lembram lá da casa do Ed e da Lorraine? Pois bem, naquele porão com tudo chaveado, todos os materiais que eles recolheram, que eram possuídos ao longo de todos os anos de trabalho? Pois bem, os dois vão sair de final de semana e a filha deles vai ficar com a babá. E aí coisas muito sinistras vão acontecer por lá. E nesse dia também estreia o Bar Luva Dourada, né? Que ele é todo ambientado ali nos anos 70. E algumas pessoas começam a sumir da cidade de Hamburgo, né? Então a gente vai acompanhar aqui a investigação do serial killer, que é responsável por esses sumiços, né? Achei bem interessante o filme também, né? E agora a gente vai falar um pouquinho das estreias do Netflix. E no dia 7 de junho a gente tem a estreia do filme I Am Mother no Netflix, né? Que é um thriller aqui de ficção científica, né? E o filme mostra a primeira de uma nova geração de humanos criados pela mãe, que é um robô projetado pra repovoar a Terra depois da extinção da humanidade. E no dia 14 de junho vai estrear Mistério no Mediterrâneo, que é um filme que eu tenho a impressão que eu vou gostar bastante. Aqui a gente tem o Adam Sandler e a Jennifer Aniston, né? Repetindo uma parceria que a gente adora, né? É, e essa é uma comédia que vai contar a história de um policial e da esposa dele, que vão viajar pra Europa e eles vão ser convidados pra um passeio de iate de um bilionário. É, só que quando esse ricaço é assassinado eles vão se tornar os principais suspeitos. Eu acho que vai ser uma zoeira, mas vai ser engraçado demais, né? E aí, pessoal, qual é o filme favorito de vocês desse mês? Comenta aí embaixo pra gente saber, dá um like nesse vídeo e... Não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook, que é aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima!